Oi gente boa! Boa tarde Jardim Guanabara, Pichincha, boa tarde Ramos, Santo Cristo, Leblon. Festa é assim mesmo, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. A torcida do Flamengo lotou engenhão para comemorar a estreia de Ronaldinho Gaúcho e acabou assistindo ao chamado trivial simples, vitória com um gol exprimido. O elevado do Joar chega aos 40 anos, mas não há motivos para comemorar. O estudo da COP, da UFRJ, aponta graves problemas em sua estrutura. Para corrigir os danos, o tráfico pode ser interrompido, inclusive durante o dia. Agora, você já pensou como fica quem mora ou trabalha na Barra da Tijuca sem o elevado do Joar? Um dia depois do anúncio da ocupação das favelas de Santa Tereza, os traficantes da área circulavam desarmados. Bom, metade do serviço já está feito. E agora de manhã, a polícia pegou um caminhão que fazia a mudança dos traficantes do Morro de São Carlos. E a bandidagem terá mais problemas pela frente. Chega amanhã, o novo helicóptero blindado para a PM. O caveirão aéreo, como já está sendo chamado, ou urubuzão, pode fazer operações noturnas. E aumentam os casos de leptospirose na região serrana. Já são 28 casos confirmados e 86 suspeitos. Não podemos deixar essa tragédia cair no esquecimento. Porque a tragédia continua. Aquele povo precisa a atenção das autoridades e de todos nós. Bom, hoje a gente começa falando do bairro de Santa Tereza. Santa Tereza vive a expectativa de dias melhores e dias mais seguros também, com a chegada da unidade da polícia pacificadora. Todas as favelas da região devem ser ocupadas pelo BOP até a próxima segunda-feira. A reportagem é do Fernando César. Vamos ver. Dona Gilda vive há 60 anos em Santa Tereza. Assistiu de perto o crescimento da violência. Mas prefere guardar na memória os bons tempos do passado. Sem esquecer da esperança de dias melhores. Assim como acho que a ocupação que já fizeram deu certo e tenho esperança que seja também tão certo quanto os outros. Santa Tereza e bairros de vizinhos viraram palco de guerras entre traficantes rivais. A violência fez vítimas nos morros e no asfalto. Só em dezembro passado, ocorreram 122 roubos e 145 furtos na região. Até segunda-feira, o BOP vai estar nas favelas, para o início da instalação das unidades de polícia pacificadora. Vão ser três UPPs em nove comunidades de Santa Tereza, Catumbi e Rio Cumprido. 20 mil moradores serão beneficiados. Lojas de artesanato, artistas de rua, galerias de arte, restaurantes e o sambódromo lá embaixo. Com a ocupação permanente da polícia, a tendência é que o número de turistas e cariocas aumente na região. Isso deve representar mais renda, mais trabalho, lucro para todo mundo. A gente espera que melhore, né? Aqui em Santa Tereza é um bairro turístico, né? Vem muita gente para cá. Só o anúncio da ocupação fez a gaúcha Ana conhecer Santa Tereza pela primeira vez. Eu acho que vai ficar mais tranquilo, mais seguro. É um convite para você voltar? Sim, sim. Paz é o que Helena quer para a região, que escolheu para criar os filhos. Eu como moradora aqui há 40 anos, eu estou achando um fator muito positivo em relação à segurança, até para os próprios moradores e em relação aos filhos, né? Vizinhos e afilhados também. Pelo jeito, um novo quadro começa a ser pintado na região. Eu chamo o repórter Fernando César, que tem mais informações sobre a instalação dessa nova UPP em Santa Tereza. Oi, Fernando, você também é suposto repórter? Não, não. Sou repórter Fernando César. Olha só, Cidinha, a polícia já vem recebendo muitas informações sobre aquela área ali de Santa Tereza, né? Estácio, Rio Cumprido. O Disque Denúncia também tem recebido muita informação de paiol e esconderijo dos traficantes. Para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, está aqui ao nosso lado o Coronel Robson Rodrigues, que é o comandante das UPPs do Rio. Boa tarde, Coronel. Obrigado pela sua presença. Qual a maior dificuldade que vocês vão ter no primeiro momento de instalação dessas três UPPs? Bom, são as mesmas dificuldades que nós encontramos quando instalamos as outras, né? Após a ocupação, em torno de 30 a 40 dias, nós vamos implantar. Mas antes nós precisamos encontrar o melhor local, o local que traduza nossos valores de aproximação com a comunidade, que represente locais para que as pessoas possam vir dialogar com a polícia. A gente espera que tão logo ocorra a ocupação, que está próximo para acontecer, a gente possa já estar lá no terreno para escolher esses melhores locais para conversar melhor com a comunidade. Serão quantos policiais militares? Em torno, né, entre 600 e 700 policiais militares. Já foram formados já, já estão à disposição? Já foram formados, nesse momento eles passam por um estágio, né, já aguardando já o pronto para eles poderem lá implantar as UPPs. Como é que foi esse trabalho de formação desses policiais? Esses policiais, eles passam, primeiramente, pelo curso básico de polícia, né, o curso de formação e aperfeiçoamento de praças. Logo depois, nós recebemos esses policiais, após oito meses, né, de preparo, nós recebemos esses policiais lá na coordenadoria de polícia pacificadora, onde eu fico, e nós realizamos um estágio com eles, né, para poder mostrar qual é a realidade que nós vamos encontrar, que eles vão encontrar nessas comunidades, né, onde são passados relatos daqueles policiais que estão mais na rotina das UPPs, os comandantes das UPPs passam suas experiências, a melhor forma é de se aproximar dessa comunidade, detectar determinados problemas, e de formar essa parceria para extirpar todo esse problema que são as atividades ilícitas desses locais. Olha só se tem uma avaliação dessas coisas. Oi, Cidinho, é uma pergunta daí do estúdio. Desculpa, Fernando, desculpa. Pois não. Eu queria saber se existe uma orientação específica para cada lugar, porque um lugar não se parece com o outro. Por exemplo, Santa Tereza tem um lugar inclinado, é um morro, a cidade de Deus é plana. Como é que é... Vocês estudam a região nesse sentido para ver o trabalho da polícia? Olha, Cidinho, num primeiro momento, nós levamos em consideração, são dados operacionais mesmos, né, são locais de difícil acesso para a tropa de ocupação. Depois, nós levamos também outros dados em consideração, como dados geográficos, a vocação local, né, as potencialidades econômicas, socioeconômicas do local. Isso tudo nós levamos para a discussão e é a melhor forma de nós podermos facilitar esse desenvolvimento local. Toda vez que a informalidade, ela é afastada, junto com parcerias, com toda uma articulação entre a iniciativa privada, os governos, as suas esferas, né, eles possam chegar, percebendo qual é a vocação local, há um desenvolvimento, um afastamento dessa informalidade e isso é um ambiente muito mais propício para que a democracia possa proliferar. Então, nesses... Agora, coronel, desculpa. Coronel, a gente já sabe que hoje foram vistos os mesmos bandidos de sempre lá em Santa Tereza, só que eles guardaram as armas, esconderam já, não ostentam aquilo, afrontando a população. Mas eles estão lá. Você acredita que eles vão ficar bonzinhos? Eu não acredito assim, não, né. Eu acredito que, numa possibilidade dessa mudança próxima, eles já estão fazendo determinados cálculos. Quem está devendo à justiça, esses vão ser presos. A Polícia Civil já tem um trabalho nesse sentido. Quando há toda essa mobilização, eles ficam mais detectáveis para a inteligência e o trabalho que tem sido feito pela Polícia Civil está possibilitando realizar essas prisões. Então, o que acontece? A gente acredita que a Polícia Civil vai cumprir o seu trabalho, vai prender, a comunidade vai denunciar, a gente vai poder prender o mais rápido possível essas pessoas. Agora, aqueles que viviam, ainda não tinham nenhuma passagem criminal, não tinham nenhum débito ainda com a justiça, com a sociedade... São novos no ramo. É, que estavam ali circulando, gravitando em torno dessa atividade, sendo seduzidos, sendo quase cooptados lá por essas atividades ilícitas, esses, eles vão fazer um cálculo, eles são pragmáticos nesse sentido, vão fazer um cálculo e vão retornar.